Você quer saber o pulo do gato? Agora você me convenceu, vou contar. Pulo do gato é o seguinte, você vai fazer lista, como? Primeiro, você tem aqui o consumidor, você vai fazer um anúncio para ele. Quinto P, anúncio. E você vai anunciar, por exemplo, um e-book, depois a gente define outras recompensas. Um e-book, esse e-book você vai entregar em uma página de cadastro. Uma página de cadastro em que você vai pedir o nome, o e-mail ou o WhatsApp e vai fazer uma pergunta de qualificação. Pergunta de quê? Qualificação. Qualificação. Como assim, Conrado? O cara vai escrever, por exemplo, a gente aqui. Você deve ter passado por isso. O nosso público é dono de negócio, profissional liberal, autônomo ou prestador de serviço, quem quer montar um negócio, profissional de marketing e vendas e só. Esses são os públicos que estão aqui, a maior parte, 99%. Na página eu pergunto o nome, pergunto o e-mail, pergunto ou o WhatsApp, que hoje é mais importante que o e-mail, e faço uma pergunta de qualificação. Qual das atividades abaixo tem mais relação, quer dizer, qual das opções abaixo tem mais relação com a sua atividade? Sou empresário, sou profissional liberal, trabalho em departamento de marketing e vendas de uma empresa, quero montar um negócio, outros, outros. Dependendo do percentual de pessoas que marcam na pergunta de qualificação as respostas que eu desejo, dono de empresa, profissional liberal, quer montar um negócio, ou profissional de marketing e vendas de empresa, que não marca outros, eu sei que a minha campanha está boa, os meus anúncios. Dependendo do percentual que marca a resposta que eu quero. Marcou outros, eu sei que a campanha está ruim. A partir daí, o que eu faço? Eu estou capturando nome, e-mail e o WhatsApp. Isso que eu estou fazendo. Ou seja, eu estou fazendo lista. Eu estou fazendo lista. E a partir do momento que eu faço lista, eu começo, por exemplo, a mandar e-mails diários, todo dia, para essa pessoa. Já sei. Já sei. Pergunta que está na sua mente. Todo dia não vai cansar esse cara? Não vai. Porque ele é que vai escolher que mensagem que ele quer abrir. Um cara vai abrir mensagem segunda e quinta, o outro terça, o outro não vai abrir, vai abrir só na outra quarta, o outro vai abrir segunda, quarta e sexta. Ele que vai escolher. O teu e-mail está chegando. Só que ele vai ler o assunto e vai falar, esse eu quero abrir, esse eu não quero, esse eu quero abrir, esse eu não quero. Todo santo dia. Todo santo dia. E aqui, e você vai mandar e-mails falando o que? Falando de conteúdos. Que conteúdos? Vídeos que você gravou. Um post no Instagram que você colocou. Uma postagem no Facebook que você fez. Você vai colocar um post no teu blog, por exemplo. Você vai mandar e-mail mandando para outro conteúdo. E aí você vai começar a interagir com essas pessoas. No Facebook, no blog, no YouTube, no Instagram. Só que esse conteúdo, ele tem três funções. Quais são as três funções? Matar objeções. Valorizar o produto, aumentar valor percebido e... Vender. São os três tipos de conteúdo. Então, você vai mostrar uma entrevista que você fez com um cliente seu. Que todo mundo acha que você não vende para aquele cliente. Por exemplo, eu. Gravando uma entrevista com um médico. Nossa, com o 8P não serve para médico. Serve. Vou gravar uma entrevista com um médico. Instagram. Por exemplo, vou matar uma objeção de... Ah, mas... Será que a imersão é boa mesmo? Aí eu coloco aqui vários depoimentos de alunos. Facebook. Posso matar uma outra objeção. Ou valorizar o produto. Mostrar os resultados dos nossos alunos. E posto no blog. Posso escrever aqui sobre a experiência da imersão. Posso valorizar a experiência ali. Existem vários tipos de recompensa. Eu coloquei ali. Aqui você poderia enviar para o e-mail dele. Primeiro e-mail, um e-book. Então, aqui. Primeiro e-mail, um e-book. Segundo e-mail, você envia. Vamos colocar aqui. Primeiro e-mail, e-book. Aqui é um e-book, tá? Primeiro e-mail, e-book. Segundo e-mail, vídeo. E por aí vai. E pode ser mensagem de WhatsApp, tá? Mensagem de WhatsApp também. Lista de transmissão de WhatsApp. Checklist. Áudio no WhatsApp. Uma outra coisa importante. Esse aqui é o pulo do gato, tá? Simples e eficiente. Pouca gente faz. Quem aqui faz lista todo dia? Nossa, quase ninguém. Quando você passar a fazer lista todo dia, cara, o teu negócio vai mudar. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. Dobre sua empresa ponto com ponto BR. E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobre sua empresa ponto com ponto BR. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá. Dobre sua empresa ponto com ponto BR.